E aí você falou que não tinha Instagram e fizeram Instagram lá e foi pra 28 mil. Foi. E o canal? Um dia, o canal não tinha canal, meu foco era só Instagram. O canal eu vim criar depois, quando eu cheguei lá em Catingueira. Eu tava lá em Jopessoa numa festa com o Gago e com o Bruno diferente, foi quando eu conheci ele a primeira vez. Aí ele me fez um convite pra ir pra Fortaleza. Aí eu falei, ó, aí bora. Aí o Gago mandou ir com ele, aí eu fui. Aí de lá de Fortaleza eu fui pra Catingueira, que era onde eu tava a Nordestina. Aí tava eu, Bruno diferente, tava lá o Letrado e o Imbu. Aí foi quando eu conheci eles pessoalmente. Aí pronto, aí tipo, conheci eles, fiz amizade com eles. Aí lá nós passamos duas semanas bebendo, mano. Duas semanas bebendo assim mesmo. Que era a festa da cidade. Fez aquelas festas de interior, aqueles forró arrastado assim, bebida assim o dia todo. Aí nós távamos, mas aonde, mano? Na casa do prefeito da cidade. A festa era da cidade dele, lá só o de Manteilo. Aí nós távamos na fazenda lá, que nós tínhamos um freezer lá. Carregado de Brama Shopping. Aí, doce pra criança, meu amigo. Eu comecei a beber, eu dormia beba, acordava bebo. Eu Letrado lá bebendo. Chegou o momento que Letrado bebeu tanto que a barriga, o fígado dele inchou. Tanto que ele bebeu. Meu Deus. Nós bebia demais lá. Nós passamos duas semanas bebendo. Aí chegou um dia lá, que foi o dia de o Bruno Diferente ir embora. Que eu tinha vindo com ele. Aí eu teria que voltar com ele. Porque eu não fazia parte da mansão nordestina e nem da Maromba. Aí eu teria que voltar com o Bruno Diferente e com o motorista que levou nós pra lá. Aí eu tinha feito amizade com o Ibu. O Ibu gostou muito de mim. Falou que dava pra eu ir lá pra nordestina. Aí ele falou de mim pro Toguro. Aí eu tô Toguro, aí manda ele, manda ele ficar aí. E quando vocês for pra Natal, que é onde tava a nordestina oficial lá, ele vai com vocês. Aí eu fui e fiquei. Tipo, mas eu tipo, fiquei tipo naquele medo, sabe? Porque tipo, era uma coisa nova. Tipo, não tinha, eu não vivia antes. Antes eu só ficava trancado. Comecei a viver faz uns seis meses só. Foi o tempo que eu comecei a gravar. Aí eu fiquei, mas fiquei naquele medo. Eu falei, porra, será que vai dar certo? Não sei o quê. Aí eu fiquei com medo, mano. Não vou mentir. Aí o Bruno diferente foi embora. Aí ficou só eu emboletrado lá mais uma semana. Aí até que o Toguro mandou mensagem pra nós. Mandou nós ir embora pra Natal. Pra nordestina. Aí eu fiquei lá um mês. Um mês e meio, mais ou menos. Na nordestina? Na nordestina. Mas nessa cidade aí que vocês estavam antes, foi onde vocês fizeram a guerra de bosta de cavalo? Foi, mano. E meu amigo. Não falo não. Negócio pra feder. Merda de boa. Não, não sei pra que eu fui ter aquela ideia. O Ibo, nós tivemos aquela ideia. Eu falei, tive uma ideia ali, mano. Metei merda assim na cara do outro. Só que tipo, não era pra meter na cara mesmo. Tipo, era mais pra meter nos peitos assim e tal. Só que os caras... É frio, mano. É frio, entendeu? Nós foi na maldade mesmo. Assim, o outro. Quando a gente pensou que não ia ter maldade, quando nós viu a merda ali, foi na maldade mesmo. E eu meteram na minha cara, eu peguei com a mão assim, quase enguiando, meti na cara do Ibo, o letrado chutou pra lá pra cá. Achei que ia ser só na zoeira mesmo, entendeu? Na brincadeira, no combinado. Mas na hora foi tudo descombinado. Foi merda pra todo lado. A ideia foi sua. Foi, minha e do Ibo. Foi, minha e do Ibo.